Muito bem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumpre a agenda hoje aqui em São Paulo e a Soraya Lohandi está acompanhando tudo. Soraya, qual que é o compromisso de Haddad aqui em meio, né, evidentemente, toda a discussão do arcabouço fiscal? Muito bom dia, Soraya. Oi, Marcelo. Bom dia pra você também, a todos que nos acompanham. Acompanham, exatamente, né, um dia depois da Câmara aprovar a urgência pra votação do marco fiscal, Haddad vem a São Paulo pra cumprir uma série de compromissos, o primeiro deles já começou às 10 horas da manhã, um encontro com representantes de consultorias globais, né, focadas em ação e solução pra implementação de iniciativas pra uma economia de baixo carbono. Portanto, o objetivo desse primeiro encontro é um plano e tratar de um plano de transição ecológica com esses executivos. Na sequência, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se encontram e conversam às 11 horas da manhã sobre o próximo Plano Safra. A conversa consta na agenda dos dois ministros, vai ser realizada por teleconferência virtual. Depois, na parte da tarde, o primeiro encontro é às 3 horas da tarde, todos os compromissos aqui no gabinete, na sede do gabinete do Ministério da Fazenda, na região da Avenida Paulista. Portanto, às 3 da tarde, ele participa de um evento do Conselho Monetário Nacional. Seu último compromisso é às 4 horas da tarde, ele participa de uma entrevista para uma emissora de televisão, também aqui da capital paulista. Por enquanto, ainda não há uma expectativa de fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas a gente segue aqui acompanhando e a qualquer atualização, eu te chamo novamente, Marcelo. Sorayla Wandia, ao vivo aqui de São Paulo, daqui a pouco ela retorna conosco. Cristiano Villela, Haddad está próximo de nós aqui e fica ali na região da Augusta, um prédio que tem em Banco do Brasil também uma agência. E a sede do Ministério da Fazenda aqui em São Paulo, Guido Mantega, várias vezes esteve por lá. Lá os ministros paulistas adoram passar por lá, várias vezes fiquei esperando lá os ministros, viu, Villela? E é claro que o país está esperando agora o sucesso do arcabouço fiscal e que arcabouço sairá justamente, primeiramente, da Câmara, Villela? Olha, nesse ponto, Matos, eu devo fazer um elogio ao ministro Haddad. Haddad, ele, pelo menos, talvez seja um dos únicos integrantes do governo federal que se coloca no sentido de dialogar, de dialogar de forma séria, respeitosa, com os mais diversos setores políticos. Não fica preso naquele grupo mais próximo, mais interno do Partido dos Trabalhadores e dos seus apoiadores diretos. E isso é muito importante. Então, Haddad, ele está num trabalho intenso para a aprovação do arcabouço fiscal, que, embora não seja o melhor dos mundos, mas é um arcabouço razoável, que, pelo menos, dá um mínimo de segurança aos investidores, ao mercado, de uma forma geral. E, de alguma maneira, ele tenta fazer uma ponte com setores importantes, setor financeiro, setor do agro, setores que são relegados a um segundo plano pelos demais ministros do governo federal e, especialmente, pelo presidente Lula.